que acabou morrendo em decorrência deste acidente. E na região centro-sul do estado, criminosos colocaram fogo em uma agência do Banco do Brasil, hein? Eu vou conversar agora ao vivo com o jornalista Eduardo Costa, nosso grande parceiro, lá do Clique Camacuã. Boa tarde, Eduardo. Isso, já está aqui o Eduardo. Está na sede do Clique Camacuã. Que luxo, gostei aí do estúdio, bem bacana. Ô, Eduardo, me diga uma coisa. O que foi apurado até agora pela polícia? Já se tem a quantidade de bandidos que participaram deste ato criminoso? Boa tarde e seja muito bem-vindo mais uma vez ao Novo Brasil Gente RS. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, porta. Boa tarde a todos os amigos da Band. Pois é, o day que está apurando agora esse caso foi agora no domingo aqui em Camacuã, na agência do Banco do Brasil. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil através do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Nós entramos em contato com o delegado João Paulo de Abreu, que está responsável agora pelo caso. E ele disse que não houve subtração de valores, o que chama bastante atenção nesse caso. Ele disse o seguinte, a análise preliminar das imagens que foram enviadas pelo Banco do Brasil sinaliza de fato que houve a intenção dos criminosos de romper o dispensador de notas e subtrair valores. Atearam fogo, né, depois desse fato. E ele disse ainda que não há notícias de reféns. Estamos diante de um furto tentado, disse o delegado João Paulo de Abreu, do DEIC. As imagens das câmeras de monitoramento, que foram visualizadas aí, vistas pela Brigada Militar, mostram dois homens realizando então esse delito aqui na agência do Banco do Brasil em Camacuã. Dois homens aparecem nas imagens. Desculpe interrompê-lo, Eduardo, mas eles teriam usado algum tipo de explosivo ou foi material inflamável mesmo? Eles usaram aí algum combustível para incendiar a agência? Pois é, esse é um fato curioso, porque moradores ali do entorno, inclusive conversei com alguns moradores, ninguém ouviu explosão alguma. Inclusive a nossa colega mora a meia quadra da agência do Banco do Brasil e não ouviu nenhuma explosão, né? Então eu acho que o pessoal, esses criminosos, colocaram apenas fogo nos caixas eletrônicos. Inclusive, no domingo eu entrei em contato com o corpo de bombeiros e eles atenderam uma ocorrência de incêndio apenas e não falaram naquele primeiro momento em nada de explosão, né? Os bombeiros chegaram no local por volta das 5 horas da manhã, depois de um chamado da Polícia Civil, e eles iniciaram um procedimento padrão, né? Para combater as chamas de fora para dentro. Quebraram as vidraças ali, os vidros daquele saguão do autoatendimento, eles não conseguiram visualizar a origem do fogo. Quando a fumaça saiu de dentro da sala de autoatendimento, aí eles começaram então a combater as chamas e viram que era de fato em um dos caixas eletrônicos. No primeiro momento, os bombeiros falaram de um curto-circuito nessas máquinas, né? E agora a polícia está investigando que pode ter sido então um atentado. Mas não há informação concreta se houve algum tipo de explosivo utilizado aí nessa ação dos criminosos. Esse trabalho dos bombeiros maturou cerca de uma hora e meia esse combate às chamas. Trânsito ficou totalmente interrompido e logo depois veio a perícia, né? Que fez toda a investigação, né? O registro fotográfico e foi ao longo de toda manhã de domingo. É um caso curioso, né? Que chamou a atenção e assustou os moradores de Camacuã neste domingo de Natal. Exatamente isso, né? Em pleno domingo de Natal aconteceu uma situação assim. Eu estou colocando uma possibilidade que eu tenho certeza que o delegado João Paulo de Abreu do DEC também deve apurar, né? A polícia civil sempre como praxe não descarta nenhuma tese. Vai aí, ao longo do trabalho de investigação, vai descartando até chegar a identificar os autores, a questão da motivação e tudo. Pode ser que esses dois que aparecem aí no sistema de vídeo, né? No circuito de vídeo do banco, que eles tenham tentado arrombar os caixas eletrônicos e como não conseguiram atear o fogo como forma de vingança. Pode ser que tenha acontecido isso, mas vamos deixar a polícia civil trabalhar em cima. Eduardo Costa, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Novo Brasil Urgente RS. De forma tardia, te desejo aí um Feliz Natal, né? Eu sei que foi ontem, mas que você e sua família aí sejam abençoados por Deus e que 2023 seja um ano maravilhoso pra você e pra todos aí de Camacuã, em especial do Clique Camacuã. Muito obrigado, viu, Eduardo? Obrigado, um grande abraço aí, um Feliz Natal também a todos e um próspero 2023, que seja um ano de boas notícias, né, Eduardo? Com certeza, com certeza. Um abraço a todos aí no Clique Camacuã. Eduardo Costa, tem nome de cantor. Você canta? Eu ia perguntar pra ele se ele canta alguma coisa, porque é nome de cantor, né? E de jornalista. Você canta alguma coisa, Edu? Não canta nada, rapaz. E nem joga bola, porque tinha um jogador de futebol também, né? Também. Bem lembrar que nem eu também. Futebolzinho, futebolzinho até faça alguma coisinha. É, eu não. Se eu entrar num jogo de futebol, o pessoal vai me confundir com a bola, por isso que eu nem entro. Prefiro só ficar assistindo só. Obrigado, Edu. Um grande abraço pra você e pra todos aí do Clique Camacuã. É, nosso grande parceiro aí, Eduardo Costa, direto de Camacuã, do Clique Camacuã, trazendo aí informações a respeito desse... É, o pessoal da Polícia Civil do DEIC aí, tem a delegacia de roubo a banco, tudo. Eu tenho certeza que o delegado João Paulo de Abreu vai conseguir chegar a esclarecimento desse incêndio criminoso. Olha, pelo menos quatro bandidos...